Olá pessoal, estou passando por aqui para convidá-los a participar da segunda edição do LideraGov, uma iniciativa que tem por objetivo descobrir e desenvolver novos talentos em liderança no âmbito do Executivo Civil Federal. A nossa primeira turma, que foi concluída no primeiro semestre de 2021, contou com a participação de 59 servidores que já estão aí, exercendo as suas atividades, desenvolvendo as suas competências, aplicando os conhecimentos adquiridos nos seus órgãos e nas suas entidades. Então, não perca tempo, não perca essa oportunidade, participe dessa segunda edição. Em breve, encaminharemos mais informações, mais detalhes para que vocês possam dar prosseguimento a esse processo. Um abraço.